Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. Foi uma ideia que surgiu como, poderia dizer, um meio ou uma ação minha frente a alguns dos anseios e angústias que sinto perante as várias injustiças, violências que são cometidas conosco mesmo, com os outros e com a natureza em geral. Da concepção que essas violências são estimuladas cada vez mais e muitas delas causadas devido ao modelo de produção que conservamos, que ainda é o modelo de produção capitalista. Então surgiu como uma praxis frente a isso, o objetivo de buscar estimular uma reflexão, uma sensibilidade e uma ação dos envolvidos frente a essas problemáticas socioambientais, frente aos impactos de nossas relações de produção para o meio ambiente tanto natural, humano e assim, na sua complexidade toda. A proposta do projeto em si é a questão do diálogo, de conversar, de problematizar essas questões socioambientais. E no caminho tem a proposta também de aventura, de no caminho conhecer novos lugares, novas belezas naturais, divulgar também as belezas naturais, coletivas e assim por diante. E no caminho a gente busca realizar essas ações educacionais em escolas, comunidade, universidade, talvez se for permitido e assim por diante. A gente busca espaços para fomentar essa discussão. Esse projeto já existe, ele não começou agora a partir da viagem que iniciei em agosto, início de agosto ele já existe desde 2016. E desde lá eu venho buscando ações em escolas, né? E agora no caminho, aproveitando as possibilidades do caminho, os contatos que a gente faz em escola, que linka outra escola, vou numa escola, um professor, o diretor de uma escola, dá o meu contato para outra escola e assim por diante a gente vai arrumando possibilidades de estar nesses espaços. E eu vejo, não é só uma problemática que eu levo, a proposta do projeto, tem algumas propostas de discussões em escola, que é a principal, que é discutir o meio ambiente e a sociedade, essas relações, essas contradições, nosso meio ambiente. Mas também tem outras propostas de bicicleta, meio ambiente, práticas corporais de aventura e assim por diante. Então é mais que uma proposta. Mas na proposta principal, que é o meio ambiente e a sociedade, eu vejo que leva uma temática que é perceptível, é evidente, como eu falo nas ações, mas é evidente nas relações da maioria das pessoas ali que são envolvidas, no cotidiano das pessoas, só que são poucas discutidas. Então é algo que eles já vivem e que não é discutido. E muitos alunos demonstram isso. O espaço de discussão não está presente, às vezes, a realidade do bairro, da comunidade, das suas contradições presentes, tanto em casa, tanto na escola, não está sendo discutida na escola, às vezes, por falta de espaço ou questões curriculares, assim por diante, tem sido pouco... E é muitos tabus, que são questões vistas como polêmicas, às vezes, antes de você trabalhar nessas escolas. Por exemplo? Ah, destas questões... Hoje em dia, tu falar em... O nome capitalismo em si, ou tu falar em questões de mudar uma sociedade, às vezes, são coisas que assustam, né? E está muito presente isso nas escolas. Às vezes, a fala que a gente tenta fazer de forma, da maneira estratégica, né? Para tu conseguir discutir isso, assusta. Tu percebe nos adultos, principalmente, né? Um assusto, um medo, né? De discutir isso. E na questão até de citar referenciais hoje, meio que eu vejo como uma censura na escola. E questões até de violência, de alienação, de divisão de trabalho, coisas que são muito, às vezes, censuradas. E, por exemplo, as outras questões, né? Éticos, raciais, de gênero e assim por diante, né? Então, tem... É um tabu, a gente fala... Parece que está... Só que são questões que estão no nosso cotidiano e da forma que a gente tenta fazer, é desvelar essas questões, né? Ver que não tem nada em si. E sempre tentando trazer a questão, uma visão meio que da ciência, que são fatos, né? Apresentar fatos. Não é questão de colocar uma ideia ou legitimar uma ideia, mas de questionar fatos, né? E contra fatos, argumentos, né? É questionamento, né? Eu tento promover a reflexão, né? E promovendo isso, eu não digo sim nem não, só desvelo. Tento desconstruir, né? Essas falácias, né? Essas ilusões, né? Que são, né? Que tem toda uma agenda, né? Que defende isso, né? Então, a minha proposta é partir da questão de como, da profundidade, da raiz do problema, né? Então, assim, eu tento partir de um olhar mais macro, né? Dos causadores disso, das questões do modelo de produção, e assim por diante. Quem consome mais a água, né? Quem utiliza mais a água, o sistema agropecuário, e assim por diante, o sistema de mineração e tal, pra daí desvelar essas falsas soluções, né? Então, no final, eu sempre provoco isso. Não falando que não negligenciando a importância de tu fazer a coleta seletiva, a economia da água e tudo mais, mostrando que não é apenas isso, né? A gente tem que ampliar isso, né? Isso é um meio paliativo, e que eu não estou dizendo que não é necessário, mas a questão é muito mais profunda. A gente tem que ir muito além disso, né? E muito além da questão da consciência também, né? Não é só... O objetivo não é conscientizar apenas a pessoa ter consciência, mas a questão da importância de mudar as condições, né? Mudar o concreto, né? Então, muitas das vezes, isso é um embate que a gente vê. Ou até alunos falando que tentam realizar algumas coisas, tipo medidas mais paliativas de reciclagem, mas as condições não permitem em casa, questões culturais, questões de condições que o município não oferecer um trabalho coleto. Então, a gente tenta ampliar a visão... Uma visão crítica, né? Ampliar o olhar sobre essas questões que são banalizadas, né? Acontece isso de, às vezes, a discussão... Você faz, promove a discussão, tu vê a indignação em alguns, né? Só que acontece de que, às vezes, a gente sai e a discussão sai junto contigo. A escola não se apropria dessa discussão, né? Então, isso é uma coisa que até entristece muito, né? E um exemplo disso é nos projetos, que a gente teve a experiência de... Tem duas propostas, né? Essa proposta dessas ações educacionais pontuais, que são palestras, rodas de conversa, assim por diante, e a proposta de um projeto mais contínuo, de mais ações, né? E daí, nessas questões, nesses projetos de mais ações, a gente realiza atividades e tal, né? Analisa melhor, aprofunda mais as questões, só que a gente sai da escola e a gente sai junto. A escola em si não se apropria, não dá continuidade, né? Então, tem essa dialética também envolvida ali. A proposta do projeto é conhecer pelo nome do Brasil, as cidades brasileiras, discutir as problemáticas brasileiras, no contexto brasileiro, né? Surgiu a possibilidade de outro país, porque logo estava perto do Uruguai, tem atividades já meio que pré-programadas no município de Rio Grande, no Uruguai, pelotas, que são próximas, então, é uma oportunidade de conhecer o Uruguai, ali, outra cultura, é uma oportunidade de se conhecer. Não é o objetivo estar no Uruguai, né? Mas é uma oportunidade que a gente vai aproveitar. E quem sabe, né? Pode aparecer outras possibilidades.